oi oi bom dia quero apresentar para vocês um charuto é que chegou agora na loja e que ele é diferente primeiro eu quero falar pra vocês que todos os produtos apresentado nesse grande grimorio maior grimorio existente na história você encontra no www amantes da quimbanda ponto com ponto br esse é um charuto feito de chocolate um tamanho grande que você vai usar pra servir algumas com bojilas mestras de linhas que usam o charuto e também para para servir eixo mirim em terra então essa loja da essa é a nossa loja www amantes da quimbanda ponto com ponto br precisou também a sua degustação o cheiro não dá pra passar através do vídeo mas é sensacional você encontra também no whatsapp caso você veja o vídeo antes de ter ido catalogado para a loja então você encontra também no whatsapp abraços precisou chá e aí